A Mi Band 6 e a Mi Fit acabaram de receber uma grande atualização e neste vídeo vais ficar a saber tudo sobre as supostas melhorias destas novas atualizações. Para conseguires atualizar o firmware da tua Mi Band 6, primeiro que tudo tens de atualizar a versão de firmware da Mi Fit para a versão 5.5.0, que é a mais recente. Para isso, só tens de abrir a aplicação Mi Fit e ver se a atualização já está disponível. No meu caso, ficou disponível apenas hoje para download. Eu já sabia que esta atualização já estava disponível há algum tempo e eu andava todos os dias a forçar a atualização, mas só hoje é que eu consegui mesmo atualizar. Pois, se reparares, esta atualização já está disponível desde o dia 25 de Outubro, mas estas atualizações demoram sempre a chegar. Elas são lançadas faseadamente, por isso é normal que ainda não tenhas esta atualização disponível ou então até já a podes ter recebido há algum tempo. Assim que tiveres a atualização da Mi Fit concluída e a conectares à tua Mi Band 6, a tua Mi Band 6 vai começar a atualizar imediatamente para a versão 1.0.6.10. Se por algum motivo não atualizar, o que é muito difícil mas pode acontecer, é só ires ao teu perfil, selecionas a tua Mi Band 6 e veis mesmo cá em baixo onde diz procurar por atualizações. Na verdade foram duas atualizações de firmware seguidas que eu recebi na Mi Band 6 e demorou cerca de 5 minutos. O que não é nada de especial mas foi das atualizações mais longas que eu já recebi até agora desde que eu tenho a Mi Band 6. E o que é que esta atualização traz de novo? Segundo a Xiaomi a mesma vem melhorar a experiência do utilizador e corrigir alguns bugs. Ou seja, não vão encontrar aqui nenhuma nova função ou aplicação como já aconteceu em outras atualizações. Confesso que passei mesmo muito tempo a explorar tanto a Mi Fit como a Mi Band 6 para tentar encontrar alguma coisa mas não encontrei nada de novo. Mas o que eu notei foi que a conexão da Mi Band 6 à Mi Fit está mais rápida. A sincronização dos dados parece-me bem mais rápida do que antigamente e dá-me a entender que o próprio sistema da Mi Band 6 está mais fluido. Parece que a transição entre os menus está mais suave. Pelo tempo que a atualização demorou estava mesmo à espera de mais novidades. Tens a mesma opinião que eu ou notaste mais algumas melhorias nestas novas atualizações de firmware? Diz-me aí nos comentários. Espero que tenhas gostado do vídeo. Se gostaste já sabes deixa aquele like que é muito importante e ajuda mesmo muito o canal. Subscreve e ativa o sininho para não perderes todas as novidades e todas as notificações. Vê estes vídeos que eu coloquei aqui ao meu lado que eu tenho a certeza que vais gostar. E claro, se tivés alguma dúvida é só deixares aqui embaixo nos comentários. Bem pessoal, obrigado a todos e fiquem bem.